Sem palavras para o capítulo passado Disparos que eram para ser fatal em Takemichi Acertaram em cheio em Draken levando o garoto novamente ao chão E a gente a loucura sobre mais uma vez Estarmos passando sobre o perigo eminente da morte desse personagem tão querido Será que o Prota conseguirá salvar Draken? Ou os dias do personagem infelizmente acabarão? Não há nada a ver Eu posso encontrar Eu vou ser o top do passado Yo Geekies, aqui é o LB E você está no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 222 de Tokyo Revengers E a gente vai reagir aqui E eu nem sei, eu nem tenho roupa pra isso gente Eu nem sei como vou Sinceramente eu não peguei spoiler de nada Estou realmente muito cru sobre esse react E eu não sei se o Draken vai morrer ou não Então aqui fica a minha primeira reação O vídeo está saindo normalmente nos sábados Mas eu quis adiantar pra quinta Porque os vídeos de sexta já saíram Então está uma bagunça a agenda dessa semana aqui no canal Então já vai aqui, toca o Revengers pra você E a gente vai falar dessas análises desse react Logo depois de você deixar o seu like De você se inscrever aqui no canal E também compartilhar esse vídeo com os seus amigos Que são fãs de Tokyo Revengers E rapaz, seja o que Deus quiser Vamos lá então para o capítulo A gente vai conversar e discutir bastante coisas aqui Eu estou até com receio de passar pra próxima página Mas temos que seguir em frente, né? Essa é a história que o autor quis realmente, né? Então vamos lá Vamos aqui Não consigo ouvir nada A gente vê a chuva caindo Não consigo mover minhas mãos O céu está ficando borrado O Draken realmente está com a cabeça de ponta cabeça ali Ai, caraca Capítulo 2, 2, 2, devolver Draken Khan! Draken Khan! O que foi, Takemichi? Que cara horrível é essa? Eu já chamei a ambulância E a Senju saiu pra procurar ajuda Pra buscar ajuda Caraca, velho Vai ficar tudo bem Nós vamos te salvar Certeza Por que que eu não estou com essa impressão De que o personagem vai ser salvo, cara? Por que que eu não estou com essa impressão? O Draken realmente está observando Todo mundo desvair Entendo Eu estou Ixi Morrendo Ai, caraca Olha esse mar de sangue, cara Olha Cara, que Mano, que desgraça Três marcas de tiros Como a gente falou No react do capítulo passado O Draken está no chão Ali Tentando reagir a algumas coisas que estão acontecendo O Takemichi está de joelho ao lado dele Tentando agir da melhor forma Corajosa Daquilo possível O Takemichi está chorando, né? Pra variar um pouquinho Nós também Do que está falando Não diga algo assim Amanhã tudo será bem, não é? Porque você é o Draken Takemichi Não se culpe por isso, tá? Isso não aconteceu por você ter voltado ao passado Mas sim pela minha vontade Você salvou a minha vida Então estou feliz de ter posto a minha vida em jogo por você Caraca, velho Estava tudo bem Estava tudo bem Não acredito que o Walter vai matar o Draken Cara Mano, eu estou muito Eu estou muito puto, cara Estou muito puto, para falar a verdade Draken Khan Me entendeu? Sim E o Takemichi chorando Aquele meme do Roy Mustang falando Está chovendo E ele começa a chorar Caraca, velho Está a situação precária Mano, não deixe o Draken morrer Por favor Sabe? Quando eu estava no Fundamental Eu perdi muitas lutas Hã? Você? Eu mexia com os caras mais velhos Entendeu? Depois de perder Eu rastejava pelo chão E encarava o céu Assim como agora Quando eu olhava para o céu Tudo se tornava irrelevante para mim Eu encontrava a paz Eu meio que entendo como é esse sentimento Mas o Mike Ele nunca viu esse céu Caraca, velho Tudo por causa do Mike, cara Tudo por causa do Mike Eu estou remoendo o capítulo passado As situações Na verdade Fazem três capítulos Tanto ali no capítulo 2, 2, 0 2, 2, 1 2, 2, 2, 2 E eu estou me segurando Para não ficar com raiva do Mike Mas tipo assim Para não ficar com raiva E muito do personagem Por causa das coisas Que estão acontecendo Com todos os membros da Tomã E da forma individualista Como o personagem Está reagindo Caraca Eu estou me segurando Para não pegar ranço Para não pegar pilha Em cima do Mike, velho Mas está difícil Está muito difícil Que é uma vergonha Que ele nunca tenha tido Essa experiência Da derrota Takemichi Então faz sentido Quando você É uma pessoa Que aprende também Com as derrotas Você consegue Seguir em frente Da melhor forma Você consegue saber Onde você pode melhorar Ou não Essa fala do Mike Faz bastante sentido Ele fala Takemichi E eu realmente Gostei dele O jeito que ele Carregou tudo Nos seus ombros E ainda assim De alguma forma Ele era capaz De aguentar tudo Tudo aquilo Eu estive com ele Por todo esse caminho E aí o Drake Começa a guspir sangue E tal Nossa cara E ele falando do Mike Ali na Tomã Na forma como ele Carregou todas essas coisas Durante todo esse tempo E é por isso Que queria poder Ter feito algo Para ajudá-lo Drake Ei Takemichi Posso pedir algo Bobo para você Claro Nossa cara Tá com muita cara De que vai morrer Tá com muita cara Mesmo De que vai morrer Por favor Cuide do Mike Caraca mano Tipo Toda Mano Os olhos Vai ficando branco Já era mano Eu já Não tem como Salvar o cara Mesmo Eita Com toda a certeza Mano Não é possível Eu não acredito Que eu vou passar A próxima página E o cara Vai tá morto mesmo Eu tô indignado Com isso Cara E acabou Ai Caraca Como eu tô puto Ai Que raiva Cara Mano Do céu Caraca Velho Tudo isso Cara Tudo que a gente Passou até agora Todos esses momentos Que a gente passou Para tentar salvar O Mike O Takemichi Já tinha quase O mundo ideal Meu Deus Por que que você É cara Que sadismo é esse Que maluquice é essa De querer matar ali Um personagem Só por causa do Takemichi Ou coisa do tipo Caraca mano Eu tô muito indignado Cara Eu tô muito indignado Com esse final Mano Não é possível Cara Não é possível Vai ter alguma reviravolta O Takemichi Vai tirar algum poder Da amizade Para trazer esses caras De volta Porque eu realmente Fiquei muito Mas muito indignado Com esse final Para trazer essas duas Chicas com vocês Que dá para trazer os cinco Minha